SEÇÃO 3º DA POLÍCIA MILITAR Artigo 141. A POLÍCIA MILITAR, órgão permanente, incumbe, além das atribuições definidas em lei, a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. § 1º O Comandante-Geral da Polícia Militar será nomeado pelo Governador do Estado dentre oficiais da ativa, ocupantes do último posto do quadro de oficiais policiais militares, conforme dispuser a lei, devendo fazer declaração pública de bens no ato da posse e de sua exoneração. § 2º Lei orgânica e Estatuto disciplinarão a organização, o funcionamento, direitos, deveres, vantagens e regime de trabalho da polícia militar e de seus integrantes, servidores militares e estaduais, respeitadas as leis federais concernentes. § 3º A criação e manutenção da Casa Militar e assessorias militares somente poderão ser efetivadas nos termos em que a lei estabelecer. § 4º O chefe da Casa Militar será escolhido pelo Governador do Estado entre oficiais da ativa, ocupantes do último posto do quadro de oficiais policiais militares. Art. 142. Ao corpo de bombeiros, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil, tendo seu quadro próprio e funcionamento definidos na legislação prevista no § 2º do artigo anterior. Art. 143. A legislação penitenciária estadual assegurará o respeito às regras mínimas da Organização das Nações Unidas para o tratamento de reclusos, a defesa técnica nas infrações disciplinares e definirá a composição e competência do Conselho Estadual de Política Penitenciária. Alegi na área 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 de Política Penitenciária.